O Ministério Público Federal afirma que as ordens de demolição feitas pela Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora Rio de Janeiro e a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a NPT, violam determinações do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu um regime de transição de remoções coletivas para que sejam observados os direitos dos envolvidos. De acordo com a NPF, ao decidir as 40 sentenças ao mesmo tempo, o magistrado justificou que cada um dos processos tratava de demolição em ação individual e não de um procedimento de demolição coletiva para que os casos não fossem enquadrados na determinação do Supremo.